Música Fala galera, eu sou o Mamute Vamos lá, loja nova, skin nova Temos skin nova, temos a Rapta A Rapta, a mulher do Rapto Aqui, tá aqui o Rapto e a Rapta Celeridade Pô mano, a Raptor, a Raptor é legal A Raptor é legal A mochilinha dela, a mochilinha dela não tanto Mas a Raptor em si parece ser legal Estou pensando aqui Estou tentado em comprar ela Tem o Rapto, a versão masculina dela Tem o Slurpee que eu estou usando Por acaso eu estou usando essa picareta Essa picareta é muito irada Ela é enorme do jogo, é muito maneira Temos o novo Azadelta, bombardeira de assalto Temos Aeronáutica Royale, novo Envelopamento A especialista em munição está de volta Temos o Dab louco Luzes noturnas Picareta Sim Selo Selo Achei que era Tá, beleza, whatever E temos o levantamento Shaolin, esse monte aqui também é bem legal Mas fica aí o destaque Para a celeridade A Rapta A esposa do Raptor Skin bem maneira, mano Estou pensando aqui se vou comprar ou não E galera, sempre lembrando aí Que muito obrigado a todo mundo Que bota uma multilive na loja Que me apoia aqui Que me ajuda Demais, tá? Muito obrigado a todo mundo Que está botando uma multilive na loja É isso galera Escreve aí quem vai comprar a skin da Rapta E a gente se vê na próxima No próximo vídeo Não na próxima No próximo vídeo É isso galera Muito obrigado pela sua presença Fica com Deus Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau